Café Dalgona Low Carb é a receita que eu te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Roda e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site também e fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar dicas adicionais sobre essa receita, dar outras sugestões para você fazer e também vou falar um pouco mais sobre o nosso livro físico. O que é o Café Dalgona? Café Dalgona é um tipo de café, uma bebida, a base de café que surgiu na Coreia e está fazendo o maior sucesso. Ele é tipo um cappuccino ao contrário. E por quê? Porque o cappuccino é um café quente com espuma de leite em cima. O Café Dalgona até pode ser servido quente, mas normalmente ele é servido frio e tem leite embaixo. Então ele é um cappuccino ao contrário. Esse café surgiu na Coreia e fez o maior sucesso ao redor do mundo na época da quarentena. E por quê? Por três motivos principais. O primeiro é que ele é muito fácil de fazer. Então mesmo pessoas sem prática ou habilidade nenhuma na cozinha conseguem fazer. O segundo é que ele é bem gostoso também. Isso é muito interessante porque ninguém quer fazer uma receita só porque é fácil, mas não é gostosa. E o terceiro é que tem ingredientes simples que praticamente todo mundo tem em casa e está ao alcance de todas as pessoas. Com um motivo bônus ainda. Ele fica super bonito para você postar na sua rede social favorita. Aliás, segue a gente no Instagram, arroba senhor tanquinho, se você ainda não faz isso. Então, por todos esses motivos, ele virou o maior sucesso e você vai ver agora como é que se faz. Eu gosto muito de café, mas vou deixar o Rony fazer essa receita aí para manter a tradição aqui do canal e para você ver como é simples fazer o café da algona agora na versão low carb, baixa em carboidratos. E antes de deixar você com a receita e o Rony para fazer para você, eu vou só te falar que a gente tem outros vídeos de café aqui no nosso canal. Tem café à prova de balas, tem como tomar café sem açúcar, tem receita mesmo de cappuccino low carb e algumas outras, incluindo nossas maneiras principais de preparar o café para os encontros de cada uma. Qualquer uma dessas coisas que você quiser saber, é só comentar aqui embaixo que eu mando o link do exato vídeo para você. Veja como se faz o café da algona low carb. É muito fácil. Marca a gente no Instagram quando você postar o seu. Arroba senhor tanquinho. A gente sempre reposta o pessoal. Fazer o nosso café da algona é muito fácil. Tudo que a gente vai precisar é de uma colher de sopa de adoçante xilitol ou eritritol. Aqui no caso eu estou usando xilitol em pó. É xilitol refinado, todos eles são em pó, né? Mas esse aqui é o refinado que ele é mais fininho. Eu acho que dissolve mais fácil, tá bom? A gente vai precisar também de uma colher de sopa de água e uma colher de sopa de café solúvel. Claro que o quanto você vai colocar vai de acordo com o seu gosto. Aqui eu estou usando uma colher de sopa de cada um. Mas você poderia fazer com um terço de xícara de cada um. Perceba que a proporção vai ser um para um para um. Aí a gente vai misturar. Vamos misturar bem. Não sei nem se o fuê é o melhor para fazer essa mistura ou se seria melhor um garfo mesmo, porque aqui tem pouquinho. Mas vamos tentar com o fuê. Se não der eu pego o garfo. A gente vai bater, bater bem. Como se fosse uma clara em neve aqui. Ele airar. E aí quando vai misturando com o ar, ele vai ficando mais encorpado. Eu vou continuar batendo e já venho te mostrar a consistência. Bom, depois de misturar bem, cerca de 10 minutos, ele ficou assim, bem cremoso, bem consistente. Tem que confiar. Tem que ir misturando bastante. Dá para misturar até mais, para ficar mais cremoso. Talvez uma batedeira resolva isso mais facilmente. Mas eu fiz na mão mesmo. Aí aqui eu tenho uma xícara, né? Na verdade, meia xícara com leite de amêndoas. Você poderia utilizar outro leite vegetal que você quisesse, ou até creme de leite. E a gente vai usar isso daqui como cobertura. Colocar bem, com bastante cuidado, para não misturar tudo. E depois, aqui em cima, você pode polvilhar canela em pó, ou cacau em pó, ou até mesmo mais café em pó. Café solúvel, no caso. E já vou mostrar para você como é que ficou. Bom, agora eu vou experimentar o café. Antes eu queria falar sobre o nosso livro físico, 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Tem mais de 120 receitas aqui, todas com foto, quantidade de carboidratos. E são receita para todas as horas. Drinks, almoço, jantar, café da manhã e lanches. E está com promoção de frete grátis. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Agora, voltando ao nosso café da algona, como você pode ver, ele já está escorrendo um pouquinho a espuma. Isso porque eu demorei, depois que eu fiz a receita, eu demorei para montar todo o cenário, para fazer essa gravação para você. Então, por isso que já está escorrendo. A recomendação é você fazer ele e já tomar logo em seguida. Mas, como eu estou aqui dando dicas para vocês, ele vai cada vez escorrendo mais. Então, sobre a cobertura, eu acabei salpicando, polvilhando um pouco de canela em pó. Tem gente que vai preferir cacau em pó, tem gente que vai preferir o próprio café solúvel. E são todas alternativas válidas. Como leite, eu utilizei o leite de amêndoas. Mas você poderia utilizar outro leite, como leite de castanha do Pará, como leite de coco, como creme de leite. Aí fica a seu critério qual tipo de leite que você prefere. Tem gente também que vai preferir colocar gelo junto desse leite para fazer uma bebida mais refrescante. Como a gente está já no final do outono, chegando no inverno, eu não coloquei gelo. Mas é uma opção de cada um, tá certo? Então, agora eu vou experimentar. Ficou bem gostoso. Para quem é fã de café, com certeza vai adorar essa receita, porque fica um gostinho de café cremoso na boca. Muito gostoso. Recomendo que faça. Como você vê, é super simples. São três ingredientes. Eu utilizei o xilitol refinado. Você encontra na loja Tudo Low Carb. A gente vai deixar o link aqui embaixo também. Mas você poderia utilizar o xilitol normal ou o eritritol normal. Não sei se vai ser tão fácil misturar, mas como você viu, eu fiquei batendo como clara em neve, na verdade café em neve, por cerca de 10 a 15 minutos. Então, qualquer um que seja vai acabar misturando uma hora ou outra. Se você for fazer mais quantidade, talvez compense utilizar uma batedeira. Que aí vai ficar mais rápido, você vai cansar menos a sua mão. E vai dar para montar várias xícaras dessa. Por exemplo, se você for servir para outras pessoas, além de você mesmo. Tá certo? Então, eu vou terminar de tomar o meu café da albona aqui. Você pode curtir o vídeo aqui do lado, que ficou recomendado para você. E também se inscrever no nosso canal, ali no tanquinho, no canto da tela. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do Sr. Tanquinho.